Boa tarde pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Willi, eu sou o irmão do Escre, ele tem um canal do Polo do Gato, bem conhecido aí, né? Só vim dar uma dica aqui para o pessoal que trabalha muito com hidráulica, tá? Aqui eu tenho um tubo PVC de 25, tá? Esse tubo aqui é um tubo de cola, e eu vou fazer um corte nele preciso. Vou fazer um corte, vou mostrar para vocês como é que se faz um corte preciso, tá? Se eu botar qualquer coisa aqui em cima, vai ficar aí no caio, beleza? Vou botar um cadeado aqui em cima, ó, um cadeado. Isso aqui é só para demonstrar a perfeição que fica o corte. Para fazer esse corte perfeito aqui, eu tenho que usar uma ferramenta dessa. Essa ferramenta aqui se chama cortador de tubo. Eu uso para cortar cobre de alumínio, porque eu trabalho com refrigeração. Mas serve para cortar também tubo de PVC. Eu vou mostrar aqui como é que funciona mais ou menos. Eu vou prender o cobre aqui na... Aliás, eu vou prender aqui o PVC na ferramenta. E eu vou ajustar ele aqui, aos pouquinhos. Essa parte que eu estou rodando aqui, é para pressionar a alavanquinha aqui, para prender o tubo. Essa laminazinha aqui que vocês estão vendo, é essa laminazinha que faz o corte. Eu vou mostrar como é que faz para usar ela. Não é difícil, é bem simples. Toda vez que eu rodo aqui, eu pressiono aqui. Se eu rodar demais aqui e não rodar a ferramenta, eu posso quebrar o tubo. Então, eu pressiono e rodo aqui, no sentido horário. Certo? Rodo de novo. E mais uma vez eu rodo aqui na minha mão, na minha mão direita. Continuo rodando. Pode reparar que já está começando a abrir. Já está fazendo uma lista aqui, ó. Essa lista quer dizer que está indo bem, está cortando. Eu vou cortar mais um pouquinho. Pode ver que eu não estou fazendo força. Não estou suando, estou tranquilo. A ferramenta não suja nada. E vou continuar rodando. Vou continuar rodando, vou continuar rodando. Você tem que ir aqui pelo tato. Quando você ver que o negócio já está cortando, está abrindo. Pronto. Já cortou. Está vendo? Já cortou. Agora é só tirar. Eu vou tirar. Beleza? Aí. Preciso. Perfeito. Sem estresse. Você não se cansa. Trabalhe tranquilo. Beleza? Abraço aí, galera. Prazer falar com todos vocês. E aí